E ó, com a proximidade da festa da padroeira, sabe o que fica cheio também? A nossa Dutra, a nossa rodovia Dutra, fica cheia de romeiros que vêm ao nosso Santuário Nacional a pé de bicicleta, ônibus, carro, moto. Pensando nisso, na última semana de setembro, a Polícia Rodoviária Federal lançou novos aplicativos que prometem facilitar a vida dos viajantes. Sobre isso, a gente vai conversar agora com o superintendente estadual da PRF, Fernando Miranda. Seja muito bem-vindo à nossa casa, Fernando. Obrigado. Prazer, boa tarde. O prazer é nosso, o prazer é meu, o prazer é da Polícia Rodoviária Federal estar com vocês aqui, por dentro dessa oportunidade, falar um pouco do que nós temos feito aí com relação à preocupação com o peregrino. E por falar nisso, né, é muito bonito o trabalho que vocês têm. Se a gente for pensar no nosso país, que a gente tem a Parecida, por exemplo, que é um lugar que as pessoas vêm de todo o país caminhando, ou vêm de carro, pra cá. Como que é o trabalho da Polícia Rodoviária em relação aos peregrinos do nosso país? Olha, a Polícia Rodoviária Federal, aqui em São Paulo, ela se preocupou, fez um estudo, né, sobre a peregrinação e a gente percebeu que tinha números, assim, muito expressivos, principalmente a quantidade de pessoas e voluntários envolvidos nessa situação. Diante dessa situação, quando nós evoluímos para Brasília, nosso diretor-geral, Silvio Neivasques, ele tornou essa preocupação nacional, né, porque as rodovias do Brasil, em muitas delas, né, na Bahia, nós temos lá o Sírio de Nazaré, nós temos em Goiás, nós temos em outros estados da federação, também a peregrinação. Então, ele teve a preocupação de criar estudos sobre como o Policial Rodoviária Federal deve se manter, se proceder, como ele deve agir com relação aos peregrinos, né. Então, nós tivemos a oportunidade de levar essa situação até o ministro da Justiça, que aí ela saiu para fora do país, saiu, rompeu aí as fronteiras do Brasil e teve o entendimento, então, que deveríamos buscar um conhecimento fora do país, né. Aí eu tive a oportunidade de estar em Fátima, outros colegas tiveram a oportunidade de estar também em Compostela. É, assim, inseridos e pegando uma know-how, aprendendo com os europeus, né, tanto os espanhóis como os portugueses, o que a gente poderia trazer de bom para o Brasil, o que a gente poderia aprender de uma forma melhor de lidar com o peregrino e conhecer melhor o assunto. Então, aí, nós trouxemos aí um novo estudo para a Polícia Rodoviária, da Polícia Rodoviária Federal, que vem contribuir, assim, para o ensinamento de como lidar mais com o peregrino, né. E aí, com o envolvimento do nosso diretor-geral, do nosso ministro da Justiça, o ministro Anderson, nós conseguimos, então, até estar aqui comigo no estúdio, né, são dois oficiais da Polícia da Europa, um de Portugal, é o Coronel Paulo, e também o Capitão Miguel, são duas autoridades europeias, uma expertise, assim, na peregrinação e o Coronel Paulo em Fátima, né, da Guarda Nacional Republicana, conhece tudo e mais um pouco, e o Capitão Miguel, da província de Compostela ali, onde agregam milhares de peregrinos, né. Que bonito, que fazem o caminho também, que deve ser incrível, acho que é uma das coisas que eu quero fazer na minha vida ainda. É, e eles estavam contando, né, no bate-papo, todos esses dias conosco aqui, eles estão andando com as equipes da Polícia Rodoviária Federal aqui pela Rodovia Presidente Dutra, estão bastante cansados, né, porque o trecho é muito grande, né, eles estão bastante, assim, impressionados de ver a movimentação aqui no país, agora acabamos de fazer uma, uma, demos uma volta aqui na Basílica, eles vieram conhecer o tamanho da Basílica, né. Que legal. Então, estão nos ensinando, sugerindo dicas, e a gente, a PRF tem falado assim, nossa, tanta coisa tão simples, né, que a gente, às vezes, deixou de pensar que pode agregar tanto para o peregrino, né. Que legal isso. Então, é isso, sabe, que a PRF tem feito, ela tem se preocupado, ela tem buscado estudar, né, conhecer melhor o peregrino. Então, eles estão aqui, o Coronel Paulo, que eu agradeço muito, né, de ter deixado a família lá em Portugal, o Capitão Miguel também, que deixou a família na Espanha, e está aqui tendo paciência conosco aqui, e nos ensinando o que eles têm de melhor, como eles tratam o peregrino, né, de uma forma, assim, mais, muito mais humanizada, muito mais, assim, respeitada. E, na verdade, não que o brasileiro desrespeitasse, mas a gente, assim, não tinha aquela inclinação para ter isso com o peregrino, né. Na verdade, era uma coisa, assim, que a gente fazia porque tinha que fazer. Hoje, não. Hoje, a gente está, estudou a situação, a gente sabe, por exemplo, a quantidade de pessoas que nós temos na rodovia Presidente Dutra, em menos de 70 quilômetros aqui de final. Tem uma previsão de quantas vêm, mais ou menos, esse ano? Olha, Ab, esse ano passado, nós chegamos a contabilizar mais de 30 mil pessoas, né, só pela rodovia Presidente Dutra. Esse ano, a gente tem uma previsão aí que possa vir esse número a 70, 80% a mais. É, eu acho também que esse ano vem bem mais, né. Mas, eles já vão começar a notar uma certa diferença, porque com as instruções que nós temos tido aí, e essa dedicação da Polícia Rodoviária, já vão ver que tem já algumas placas de sinalização, mostrando para onde o peregrino tem que andar, momentos que ele não precisa ficar no acostamento, ele pode andar ao lado da rodovia, né. Nós estamos aí conversando também com a CCR, que tem ajudado muito a gente, a NTT também. Eu acredito que chegou um momento que convergeram aí as ideias, né, e todo mundo está... Trabalhando junto, né. Trabalhando junto, não temos como, nós não temos assim, como fazer algo ficar bom sozinhos, né. Com certeza. A Prefeitura da cidade acolhendo sempre de braço aberto, o prefeito tem um coração muito grande, com a Guarda Municipal, as guardas municipais ao longo do trecho, com os prefeitos também que acolhem todos aqueles que são enfermos ali, que tem um problema, ou até a Prefeitura das cidades aqui, todas elas que acolhem, a Polícia Civil, porque também põe um reforço por conta das ocorrências que aumentam, a Polícia Militar, parceira também nesse sentido, né. É uma operação gigante, né. E vocês aqui, né, da Basílica, né, que nos proporcionaram aí no lançamento, toda aquela equipe maravilhosa ali do centro de eventos, né. É bom. Uma equipe assim... E por falar em lançamento, eu queria que você falasse do aplicativo, que as pessoas têm na palma da mão agora, uma ajuda especial, é isso? Que é o aplicativo do Peregrino? Exatamente, Aline. É o aplicativo Peregrino, o que ele faz? Nós agregamos tudo que tem na rodovia Presidente Dutra, para o peregrino saber. Onde que tem um banco, um caixa eletrônico, uma farmácia. Onde está a próxima tenda que ele vai encontrar? Essa tenda tem o quê? Ela faz que tipo de... O que ela oferece? Ela oferece água, oferece um refrigerante, ela oferece uma massagem. Ali tem enfermeira, tem um médico, tem ali um local para eu carregar meu celular. O que tem nessa tenda? Então nós agregamos tudo isso, né. E ao final, quando chegar ali na Basílica, a gente vai... O aplicativo emite um certificado eletrônico da participação do peregrino, né. E também para aquele carro de apoio, né. Que é aquele carro de apoio que vem ali, também ele faz uma peregrinação, né. Então, nesse evento, né, com a união de esforços que nós estamos tendo com a CCR, com a NTT, com a Prefeitura aqui de Aparecida, Aparecida, as demais guardas municipais, Polícia Militar, que nós vamos estar todos envolvidos nessa operação, eu acredito aí que nós vamos poder dar um bom suporte para o peregrino e iniciar. Como o colega de Compostela me falou ali, o oficial Miguel, como o Coronel Paulo falou, que sempre tem que dar o primeiro passo, né. Então, ele me disse que em Compostela começaram em 93. Então, nós temos aí alguns anos para percorrer, né. Um bom caminho, né. Mas eu acho que o que é legal é que as pessoas mesmo que vão fazendo esse caminho, elas vão colaborando com o aplicativo, com as informações. E eu fiquei sabendo que tem um botão específico também, se der algum problema de emergência, que elas podem avisar direto à polícia, né. Exatamente. Tem um botão ali de emergência, né, onde ela pede a ajuda da polícia rodoviária. E automaticamente o botão traz a localização que ela está, o nome dela, né. Que legal. O nome dela. Ela pode compartilhar em redes sociais fotos que ela for tirando durante o evento. Ela pode interagir com todas as redes sociais. Ela pode tanto pedir ajuda como também avisar da polícia rodoviária. Olha, tem um caminhão quebrado no quilômetro tal, né. Que legal isso. Então, na verdade, nós vamos ganhar milhares de olhos aí que vão estar na rodovia nesse desenvolvimento, nessa data, né. Aham. E que vai estar ajudando a Polícia Rodoviária Federal e também as demais parceiras aí no sucesso de toda essa peregrinação que a gente pretende esse ano. Ai, vai ser lindo, viu. Só pra gente dar aquela dica final pra todo mundo que faz esse caminho. Atenção, principalmente onde, Fernando? Primeiro, a pessoa tem que saber se ela está com a saúde tudo em ordem, né. Ela está com a saúde em ordem, ela está preparada realmente pra fazer essa peregrinação, né. Use o seu colete refletivo, use uma roupa clara, caminhe sempre em fila indiana quando for caminhar em grupo, essa situação toda. Procure fazer o cadastro, né, baixar ali o aplicativo do PRF Peregrino pra que você tenha o contato com a Polícia Rodoviária Federal pra que a gente possa, então, dar um suporte adequado que você tanto merece, né. Que você possa ir nesse ato de fé, né, no exercício do direito de viver de cada um, né, a Polícia Rodoviária possa aí estar contribuindo com a segurança viária e segurança da vida do cidadão. Com certeza. Muito obrigada, viu, Ic? Vocês têm um excelente trabalho e que honra nossa de ter pessoas tão especiais aqui no nosso estúdio hoje, né, o Capitão Miguel e o Tenente Coronel Paulo também. Que prazer tê-los aqui no nosso estúdio também, sabendo que eles estão acompanhando esse trabalho e eu espero muito que eles gostem desse período aqui no Brasil também, não é? Ah, já estão amando o Brasil, né? O Brasil não tem quem não ame, né? É verdade. Mas são bem exigentes, viu? É. Cobram muito, exigem muito, marcam muito. É bom que a gente aprende. É bom que a gente aprende e a gente desenvolve, né? Exatamente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E parabéns pelo trabalho mais uma vez e que a gente se veja ainda muito por esses dias por aí. Espero ter contribuído aí. Com certeza sempre. É um prazer tê-los aqui, viu, na nossa casa. Prazer é da PRF. Muito obrigado a todos. Muito bom. Você de casa, isso é muito legal, né? Aproveite, agradeça e valorize o trabalho deles que estão cuidando tanto da segurança das pessoas que estão aqui, né, andando, caminhando por aqui. Se você tem alguma dúvida, faz o seguinte, tem até o Instagram aqui, ó, arroba prfdepoliciorodoviáriafederal.gov.br. Tem os telefones também da ouvidoria, que é o 61-2025-6607 e atendimentos para todo o Brasil, ou 191. E se você estiver fazendo esse caminho, venha com Deus, com muita segurança, não é mesmo, Fernando? E conte pro PRF. E conte pro PRF. E conte pro PRF. Obrigado.